O Esmaltina foi derrubado, falta em cima dele, tá cobrado ali no campo de defesa do Flamengo. Natan. Tá aí o Vinícius. Deixa de lado com o capitão Luiz Henrique. Outra vez o Vinícius, na perna direita, é boa inversão, hein? Vai pegar no dois contra um o Flamengo lá perto. Tem espaço pra jogar, tem campo pra correr. O lateral desce, entregou na área, chamando todo mundo aí de volta pro segundo tempo, que o Vasco tá chegando aqui no ataque, ó. Cai o Tenório. Rapaz. Chegou, que chegou duro, que chegou. Ainda cresce. Ainda tem essa possibilidade, né? Realmente impressionante ali. A envergadura dele, né? Quando ele abre os braços ali, ocupa o nome dele no Santos, né? Tinha um pé arrumado a camisa lá de infantil, de infantil de venil pra colocar nele. E aí fica sobrando. Mas impressionante. Triangulação bonita. Pra onde tá virado? Bate pra frente, rebate de cabeça, o Ulisses. Vinícius Souza. Ah, que coisa linda, Vinícius Souza. Que balão espetacular. Até a partir dali, vamos ver qual é a real capacidade desse time. Agora, é importante pro Fluminense começar a vencer e pontuar. Porque, olha aí. O Fluminense tem uma equipe muito boa. Veja aí, aqui é o Vinícius Souza. Matheus Goiano, portanto. Em campo. Vem levantamento. Cadê o goleiro? Não tem gol. Gol!